Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André de Souza e há mais de 20 anos eu trabalho com ilustrações, charges, cartoons e caricaturas. Em todos esses trabalhos eu utilizo a colorização digital. E é justamente esse o tema dessa oficina onde vamos abordar a introdução a esse tipo de arte. Para quem não sabe, a colorização digital é uma técnica de ilustração que ao invés de usar os meios tradicionais utiliza um ambiente computacional. Nele o artista encontrará as versões digitais de lápis, borracha, caneta, pincel, tons de cores e tintas, efeitos e tudo o que ele precisa para executar suas ideias. Por conta da alimentação do tempo, a aula foi preparada para apresentar as ferramentas e a maneira mais simples de colorir um desenho. Ao final da oficina você terá colorido a sua ilustração e compreendido essa técnica que poderá ser aprofundada posteriormente. Aí eu recomendo que você fuße muito nas ferramentas, veja mais vídeos sobre o assunto e pratique muito! O programa que vamos utilizar para esse procedimento é o Photoshop, que se tornou famoso pelos retoques e modelos de revistas, mas que na verdade possui uma grande quantidade de funções, como edição de fotos, criação de artes publicitárias, desenvolvimento de sites, entre outras. A boa notícia é que o Photoshop é um programa que se popularizou e hoje pode ser encontrado facilmente, inclusive em algumas versões gratuitas. A primeira coisa que vamos precisar para colorir o nosso desenho é o arquivo desse desenho escaneado ou digitalizado. Caso você não tenha um scanner em casa, existem hoje aplicativos de celular que realizam de forma muito prática essa ação. Ou se preferir, existem as famosas gráficas rápidas, estabelecimentos que fazem impressões e cópias e que normalmente cobram algo em torno de um real para escanear o arquivo. Caso queira agilizar essa parte para depois escanear o seu desenho, você pode procurar uma imagem no Google. Clique em imagem e escreva desenho para colorir e escolha uma imagem com uma resolução bacana para utilizarmos em nossa oficina. O Photoshop é um programa que possui essa área de trabalho e as ferramentas visíveis na tela são definidas pelo próprio usuário. No nosso caso, vamos utilizar a barra de ferramentas básicas, que se encontra ao lado esquerdo. Para as nossas aulas, vamos utilizar também outros recursos e um deles é a caixa de cores prontas, que você pode acessar em janela, amostras. Repare que você pode posicionar essa caixa onde você quiser dentro da sua área de trabalho do Photoshop. Vamos deixar ela colada no lado direito para ganharmos espaço. Outra função muito importante que vamos utilizar é a camada. Para abrir sua caixa, basta clicar em janela, camadas. Para apresentar as funções das ferramentas básicas, vou abrir aqui um desenho e mostrar na prática como elas funcionam. Para colorir o nosso desenho, a primeira ação que vamos fazer é transformar a imagem em RGB, que é o padrão de cor utilizado pelos monitores de computador. É uma ação bem simples, que pode ser acessada em imagem, modo, cores RGB. Caso o seu RGB não esteja aparecendo, tente clicar primeiro em tons de cinza. Em seguida, irá aparecer a opção RGB. A primeira ferramenta que vamos utilizar é o zoom, representado por essa lupa no final da barra. Repare que dentro da lupa temos um sinal de mais e com ela você aproxima o seu desenho. Com o Alt apertado, o mais vira menos e você pode distanciar a imagem. Acima da lupa temos a Hand Tool, ou mãozinha, que te dará uma navegabilidade maior dentro do desenho. Temos aqui outras diversas ferramentas, mas como a ideia é apresentar os recursos básicos para a inicialização da colorização, vamos para o lápis. Ele se encontra nesse botão, onde também pode ser acessado o pincel, que também será muito útil. Essas duas ferramentas trabalham diretamente com essa aba superior, onde você definirá o tamanho do seu traço. O tamanho é a espessura da sua linha, que pode ser fina se o número for baixo, ou grossa se o número for alto. Repare que eles também trabalham junto com a caixa de cores que abrimos anteriormente. Basta você escolher sua cor, escolher sua espessura e fazer o seu traço. E aqui eu aproveito para mostrar para você o famoso CTRL Z, ou editar e desfazer, que também lhe permite voltar várias etapas. Temos aqui a ferramenta borracha. Que também tem sua espessura definida pela barra superior. Quanto maior o número, maior será a área que você poderá apagar conforme passe a borracha pelo desenho. Vamos ver agora uma ferramenta muito importante que vai te permitir colorir rapidamente seu desenho. É claro que é o modo mais simples de colorização. Muita coisa será aperfeiçoada aqui mesmo nessa aula. Mas servirá para você ter uma boa ideia de como funciona a colorização no Photoshop. Estou falando do balde de tinta, localizado logo abaixo da borracha. Se você clicar no balde de tinta, clicar na cor e clicar em uma parte da sua imagem, você iniciará a colorização. Porém, temos um detalhe muito importante aqui. Para você realizar a colorização dessa forma, os traços devem estar fechados. Ou seja, você deve imaginar o seu desenho de uma forma que o traço separe a área externa da interna. Repare que eu deixei aqui de forma proposital uma abertura na imagem, para vermos o que acontece se eu colocar a cor dentro dela. Como podemos ver, a tinta expandiu para fora da imagem. Isso por causa dessa pequena abertura. O que faremos para corrigir? É simples. Vamos desfazer essa última ação e vamos completar esse espaço da abertura. Para fazer isso, conheceremos uma outra ferramenta agora, que é o laço. Existem aqui alguns tipos de laço, porém vamos escolher esse segundo. O laço é responsável pela seleção que você vai criar dentro da sua imagem. Veja só. Repare que liguei com o laço os pontos abertos e agora vou recorrer ao pincel para pintar esse espaço de preto e assim fechar a brecha. Uma outra ferramenta interessante é o conta-gotas. Com ele você clica na cor que você quer e aproveitar do desenho. Essa cor automaticamente é selecionada na barra de ferramentas. Ou seja, posso pegar agora o balde de tinta e completar as áreas com esse verde que eu quero. A partir daí é tudo muito simples nesse procedimento, onde o que você tem que fazer é selecionar a cor e com o balde de tinta preencher os espaços em branco. Veja como é rápido. Veja como é rápido. Em poucos minutos temos um desenho colorido. Essa maneira que mostrei para vocês anteriormente é rápida. Você pode utilizá-la para suas ilustrações, porém não é indicada para trabalhos profissionais, porque os olhos mais atentos vão perceber que ao darmos o zoom, o preenchimento da tinta que utilizamos fez a imagem perder um pouco de sua nitidez. Para resolvermos esse problema, vamos aprender a ferramenta mais utilizada do Photoshop. Todo mundo que mexe no Photoshop deve conhecer esse conceito, que é uma verdadeira mão na roda para te salvar em diversas ocasiões. Apesar de parecer complicado à primeira vista, vamos ver que é muito simples usar as camadas. Vemos aqui ao lado a nossa caixa de camadas, e dentro dela temos uma opção selecionada, onde aparece a inscrição Plano de Fundo. Isso significa que nossa imagem está em uma única camada. Vamos abrir o desenho original para vermos a diferença do resultado final. Para transformar esse plano de fundo em uma camada, você deve dar dois cliques em cima dela e dar OK. Repare que o nome mudou para a camada 0. Dentro da mesma caixa, temos um menu referente às camadas, e nessa folhinha em branco dobrada, você irá criar outra camada. Repare agora que temos duas camadas na caixa. Para você entender esse modo de trabalho, imagine que você tem um desenho na sua camada 0, e uma folha de seda na sua camada 1. Ou seja, se você desenhar em cima da folha de seda, o seu traço não afetará o desenho de baixo. Veja só. A camada 1 está selecionada, e eu vou fazer um rabisco com o pincel. Com a seta de seleção, eu posso mover o traço isoladamente dentro da camada. E se eu quiser jogar fora essa camada, basta eu arrastá-la para a lixeira na caixa de camada. E como isso melhora o processo de colorização, é simples. Vamos criar uma camada para a cor, sem afetar o traço, o que impedirá que ocorra aquela falha que vimos no desenho anterior que colorimos. Para isso, primeiro vamos criar uma camada, e dessa vez vamos arrastá-la para baixo da camada do desenho. Você vai clicar na camada do desenho, que é a 0, que está em cima, e nessa aba onde está normal, você vai achar a opção multiplicação. Você não percebeu, mas esse processo transformou o branco do desenho em transparente. Veja o que acontece se eu fizer um rabisco na camada de baixo. Repare que o traço que fiz está atrás do traço do desenho. Novamente, vou passar a maneira mais simples e rápida de realizar a colorização dessa forma, que é mais trabalhosa que a anterior, porém com resultado bem melhor. Você vai clicar no laço de seleção e fazer o contorno da área onde você vai preencher. Vamos focar primeiro na cor verde. O traço com o laço não precisa ser perfeito, porém não pode ultrapassar a linha do desenho. Veja só. E aí A seleção está feita. A camada selecionada é a de baixo. Você clica na cor, no balde de tinta e na área selecionada. Repare que ao dar o zoom, não temos mais aquela falha do desenho anterior. Esse processo deve ser repetido em todo o desenho. Veja só. A seleção está feita. A seleção está feita. Legenda Adriana Zanotto 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 Feita a seleção, iremos na barra superior e vamos acionar a opção Imagem, Brilho e Contraste e aumentar a sombra pela falta de brilho. A mesma coisa você faz para dar o brilho. Olha como deu uma nova cara para o desenho. Outra maneira simples de fazer isso é por uma outra ferramenta que ainda não conhecemos, que é a sub-exposição e a super-exposição. Elas vão clarear ou escurecer a área do desenho que você escolher. Assim como o pincel, o lápis e a borracha, ela também trabalha com o menu superior, onde você definirá o tamanho da espessura atingida pela ferramenta. Confira. E é isso aí pessoal, sugiro sempre salvar uma cópia para preservar o desenho preto e branco original, salvar sempre o arquivo para não perder o trabalho e praticar muito. Com essas dicas você aprendeu o básico da colorização, mas sugiro que mexa muito no Photoshop. Não tenha medo de desbravar todas as ferramentas, pesquise suas funções e pratique muito. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você e deixo aqui meu e-mail para você me contatar. Mande seu desenho, suas dúvidas, suas ideias. Estou à disposição e terei o maior prazer em responder. Um grande abraço. Valeu!